Preparados para vibrar com os resultados dos brasileiros pelo mundo? Então se liga nos destaques do fim de semana. Matheus Alves foi campeão do ITF M25 de Mosqueira disputado na Colômbia ao vencer o anfitrião Johan Rodrigues por 2 a 0. Já no ITF M15 de Antalya, na Turquia, Igor Gimenez e Hélio Lago mandaram super bem e também ficaram com o título de duplas. Na final, eles derrotaram o suíço Lorói Martínez e o marroquino Adam Mundi. No beat tênis também tivemos brasileira no alto do pódio. No BT 200 de Hazal Caimá, nos Emirados Árabes, Vitória Marquezine jogou com a espanhola Eva Palos. Elas venceram a dupla formada pelas irmãs italianas Noemi Romani e Michela Romani na decisão e conquistaram o troféu. Entre os homens, os brasileiros Leonardo Branco e Daniel Mola foram vice-campeões. Eles foram superados pelo italiano Matias Poto e pelo francês Nicolas Gianotti. E, para fechar, teve convocação do time Brasil BRB para o Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas. Os melhores atletas de cada categoria pelo ranking internacional e por avaliação técnica dos capitães foram chamados para representar o país na competição que vai ser disputada de 1 a 5 de maio em Vila Moura, Portugal. Pela sexta vez, o Brasil vai ter representantes em todas as categorias. Confira a lista dos atletas convocados no site da CBT. Parabéns a todos os atletas pelos grandes resultados e pelas convocações. Parabéns a todos os atletas pelos grandes resultados e pelas convocações. Parabéns a todos os atletas pelos grandes resultados e pelas convocações.